Esse aqui é o famoso Paulo Roberto Olha lá E aí o Paulo Roberto? Olha lá, ele tá me pegando Ele pegou lá na porta o baixo dia Que ele ia falar que a coideira lá A minha filha, vai lá pro senhor lá Que isso, vim, quem sou eu? Ah, e o Paulo Roberto se expressando Mesai Silva E o que é que o menino acha do Paulo Roberto? Eu não sei não, mas o menino é não É gente boa, é gente boa Tirando a ruidade de fora ele é um boloso Você que é o homem bom da matemática? Mais ou menos É modéstia a parte É E cantor também? É, quebra o galho Afinado Sou feia pra nós Não, sou feia não Sou feia Sou feia, sou boia Então canta porra É Que sou eu E aí o Paulo Roberto Chegou lá na porta do Budiquinha E saiu lá Pra esse homem aqui não precisa do microfone não É Fala no peito Não tem esse negócio não de falar É Não da cabaça não É, não da cabaça não E aí Paulo Roberto Rapaz novo Tá que nem uma casca de ovo Falava bem Tem muita história pra contar Tem É Esses dias Já gostou muito pra trás Não Olha a porta Esses dias O telefone tocou lá em casa Era Umas onze horas Eu tava num sono gostoso rapaz Aí A mulher falou É o Paulinho no seu celular Aí peguei Ah Valdir que voz rapaz do outro lado Puta que pariu Eu passei a noite inteira sonhando Se ela for tão linda quanto essa voz O Roberto tá morto Eu quero dar puxa que tô ouvindo essa coisa aí Qualquer que eu posso fazer né Foi ela que ele voou É gente Isso aí eu posso 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 Isso aí Isso aí eu posso Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí o outro lado Quer se entregar sem o outro? Uai Uai É esse que eu tô ouvindo agora Olá Valdir É Olha só um só É Só com o cabo só Uai Não mas pegou sem o cabo lá Ah é Que foda viu pai Que foda Quem sabe sabe né Aí você vai ver na internet tá Aí vai sair o Paulo Roberto lá Canta aquela Aquela música lá A Boate Azul Boate Azul Aí a turma vai parar aí Quem sou eu Quem sou eu Olha quem sabe Não tem nada Olha Olha quem sabe